Salve os professores, em nome de todos os professores de história. Eu tô meio, por exemplo, sacado muito, parece que eu já não dei, pra todo mundo, eu também tô muito privado. Mas só quero dizer pra vocês, professores, que a luta não é de vocês, não, a luta também é nossa. Eu queria perguntar meu amigo Gilgazio, que eu acho que você dá uma explicação aqui, disse que faltou mais algum documento aqui, aonde isso lhe daria mais poder e mais poder financeiro, isso. É pra gente ver, senhores, que mais uma vez, eles estão querendo fazer a coisa debaixo do bano. Nós temos que tirar essa toalha que esconde essa produtão da feitura de NAPEB. Não é só com vocês, mas com todas as classes. Quando eu falei semana passada em Fantasma, eu falei, estou buscando os nomes e vou aprovar. É ser provado que tem gente que não vai, a noção que vive dos advogados, não tem que trabalhar, e recebe mais que vocês, e não vai dar indivíduo a toda a comunidade, a todos os alunos, pra ser alguém nessa vida. Curte comigo, com os colegas aqui na base, da Câmara, não da base lá, porque ninguém tá querendo enxergar o que tá acontecendo em TAPEB. Mas eu digo pra vocês, cego é aquele que não quer ver. E nós estamos vendo que vão ter luta contra qualquer coisa que for prejudicial a nossa comunidade, ao nosso funcionalismo, a todos. Digo mais uma vez, quem tem que receber salário digno é quem trabalha. Quem tem que receber salário digno é quem dá educação. Porque a base de tudo, de tudo na vida, é a educação. Muito obrigado. Meus irmãos, meus amigos, observando o conseguimento dessa administração, que nos faz reunir em maior quantidade aqui na Câmara para defender o dinheiro de vocês. Sabe por que fazemos isso? Porque os nossos filhos são educados por vocês. Nós moramos aqui. E vocês são colaboradores na formação de caráter e de cidadão dos nossos filhos. Eu jamais vou denigenciar esse direito de visualizar aquilo que é direito de vocês. Eu jamais vou botar no meu bolso aquilo que são de vocês. Vendo, em nossa cidade, hoje, praticamente paralisado, o transporte escolar por falta de pagamento. Nós temos cidadãos que fazem transporte coletivo com as combis e outros delíquos, que são ameaçados. Se pararem, logo terá carro de armazenamento para substituir. É muito. É muito. Eu quero dizer a vocês que os maiores edifícios construídos são em cima de uma grande base, uma grande organização. e a formação dos nossos filhos, com certeza, será formada em cima de uma grande base, e vocês têm trabalhado para isso. Eu queria deixar tudo agora que eu apoio-se a causa aqui de vocês. Estou aqui disposto a fazer sessão aqui, a fazer sessão aqui, em qualquer horário, em qualquer minuto aqui, ou seja, quando esse projeto de vocês vieram para essa casa, o presidente aqui em Perão, vamos estar fazendo essa sessão aqui, desde o ordinário, ela vai trazer o salário de vocês e o outro. Vou aqui apoiar a causa de vocês. O salário que vocês acharem digno para vocês, vou estar aqui em Antônio Ciro. O salário de vocês, que nós achamos digno para vocês, nós vamos voltar para a sua sessão aqui para vocês. Eu vim aqui mais uma vez dizer que fui aqui educado por muito, por muito aqui de vocês. E muita coisa que eu tenho hoje, agradeço a cada um de vocês, que me deram tudo antes do meu plano. Então, queria deixar claro que nós estamos fazendo a causa de vocês, hoje e sempre. E a sessão, a sessão, presidente, como que é o projeto, vamos estar fazendo essa sessão, extraordinária, para estar votando, votando nesse projeto dessa casa. Nós aqui, temos o poder de decidir aqui em plenário, o sim ou o não. Então, quando esses projetos são encaminhados na Câmara de Vereadores, quando chega aqui no plenário, nós não temos o poder de discutir a legalidade do que está nos projetos. Então, sempre que houver isso, seria interessante que se faça uma comissão dos professores e procure a gente, para a gente sentar e não ter esse tipo de problemas, porque a gente chega aqui e foi enviado pelo executivo esse projeto. E não, pelo que foi visto, não está de acordo com o que foi combinado na reunião. Então, a comissão, quando isso é encaminhado a comissão, ela tem dez dias para dar o falecido ao prédio dela, para ser votado na Câmara. Mas, essa semana, pode ser organizada uma comissão e vir marcar uma reunião com o nosso presidente, os vereadores, para discutir o que realmente, qual é o propósito de vocês dentro desse projeto. Para, quando chegar aqui, nós podermos efetivamente votar consciente naquilo que vocês querem. Porque o interesse nosso aqui, dessa casa, é votar à vontade de vocês e não ter executivo. Via41.com.br Na direção da notícia.